A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos hoje soltar para a nossa querida Irmandade um alerta, o qual, irmãos, aqui no Estado do Paraná, vamos começar pelo Estado do Paraná, irmãos. Estão usando o perfil de WhatsApp de um ancião aqui de São José, dois pinhais, irmãos. Este nosso irmão, né, irmãos, veja bem, ele pôs um áudio comunicando a toda a nossa querida Irmandade sobre o áudio de pessoas usando a sua foto com o número de São Paulo pedindo dinheiro, irmãos. Veja bem, hoje em dia a congregação está em evidência, muita gente falando sobre a igreja, falando da igreja, comentando, né, a congregação está na mídia e muitos usam, né, muitos golpistas usam desses artifícios, irmãos, para se passar como um ancião da congregação, né, e na realidade esses nossos irmãos anciães tem também seus WhatsApp, né, irmãos, para trabalhos, né, no caso desse irmão é para o trabalho, para a vida pessoal dele, para se comunicar com o grupo aonde ele está ali, no grupo do ministério, né, irmãos, e veja só, irmãos, estava no grupo hoje aqui do São José dos Pinhais, um comunicado do nosso irmão, eu vou colocar, irmãos, nosso irmão Ismael, ancião, se eu não me engano é do Jardim Ná, aqui de São José dos Pinhais, vou colocar aqui a foto dele, Irmandade aqui do Paraná, Irmandade de todo o Brasil, logicamente, vocês estão usando a foto do irmão para pedir dinheiro, irmãos, fiquem bem atentos, que ninguém sai pedindo dinheiro, ainda mais, ancião, o povo da congregação, irmãos, não tem por este costume de pedir, e quando precisa das coisas, o único que nós temos que pedir, irmãos, é somente oração para Deus, para que Deus venha ao nosso encontro e prepare, crie o caminho da nossa vida, né, e o servo de Deus ficou muito, vamos dizer, chateado, logicamente, imagine uma imagem, sua imagem, nas redes sociais, e pessoas usando sua imagem, pedindo dinheiro, pedindo pix, né, irmãos, isso daí é muito, a gente fica muito triste, né, que dá a impressão que estamos pedindo dinheiro, né, e aqui, no estado do Paraná, a nossa querida Irmandade conhece o servo de Deus, um caro servo de Deus, irmão Idônio, né, nosso irmão Ismael, muito amoroso, o servo de Deus, tive o prazer já, de conversar com o nosso irmão, certo, irmãos? E vamos aí, irmãos, então, divulgar, para a nossa querida Irmandade, e, de repente, hoje a foto do nosso irmão, amanhã pode ser de outro irmão, aqui, né, irmãos, no Paraná, e aqui no Paraná tem um monte de pessoas dando golpe, irmãos, minha tia esses dias, foram na casa dela, com umas tintas, vendendo, e ela tinha que pintar a casa, viu a tinta barata, a pessoa falou que era estoque, que estava velho, tinha que vender, só que tinha que ser o cartão de crédito, que não andava com dinheiro, já era para desconfiar, a pessoa passou o cartão de crédito, e ela disse, não estou conseguindo passar, mas na realidade, irmãos, colocou um valor enorme, né, ali, chutou o valor e passou, ela perdeu, nesta brincadeira, R$ 1.400,00, irmãos, e a pessoa, então, falou para ela, não conseguiu passar, na segunda tentativa, tem um outro cartão, ela foi, deu um outro cartão, eu acho que a pessoa jogou o valor, não deu, já tinha pego um mil e pouco do outro cartão, passou o valor, e os olhos lá da tinta, eu só sei que foi R$ 1.400,00 de um, e R$ 1.300,00 do outro, quase R$ 1.800,00, irmãos, foi o dinheiro da aposentadoria todinha, então temos que tomar cuidado, irmãos, também tem o nosso irmão, lá do Mato Grosso do Sul, o ancião lá do Mato Grosso do Sul, que mandou aqui para a nossa querida Irmandade, tomar cuidado, que tem também pessoas se passando por irmãos da congregação, vendendo colchão, esses colchão para a coluna, né, esqueci o nome, mas na realidade, não, são nossos irmãos, são golpistas, são ladrões, que ao entrar na casa da pessoa, arrende a pessoa, e rouba tudo que a pessoa tem dentro de casa, irmãos, estamos em tempos difíceis na terra, aonde até dentro da igreja, estão entrando, irmãos, é isso mesmo, Deus deu no Jardim Ara ontem, uma pregação, que Deus dava na boca do nosso irmão, Isaac Marquizete, aqui dentro tem golpista, e quer pegar irmãs de idade, preste atenção nesse trecho, olha lá. Do outro lado, tu vai dar glória a Deus, aleluia, e dizer, eu não caí Senhor, porque o Senhor me deu sabedoria, hoje é muito fácil irmão, é entrar na Zara puta, é golpe, é mentira, e Deus está mostrando, eu não vou segurar, tem um golpista aqui hoje, no nosso meio, você está saudando com a paz de Deus, mas você não é crente não, você é um golpista, você está querendo pegar número de irmãs de idade aqui, e hoje o Senhor te encontra aqui dentro, você quer que o Senhor fale, claro, está vindo aqui desde maio, aí a tua intenção é maligna, você não está atrás do pão da vida, está querendo arrancar o pão da boca da velhinha, da aposentada, do aposentado, mas Deus está dando sabedoria para esse povo aqui, vocês querem esse dom? Ó velhinhas do Senhor, ó igreja do Senhor, ó jovens do Senhor, quando o golpista te ligar, o mentiroso te ligar, o homem da Arapuca te ligar, você vai dizer, sai do meu caminho Satanás, eu não tenho nada contigo, Aleluia, é a palavra irmão, nós não trazemos nada de casa não, e não vou pregar misericórdia, porque Deus também não está me dando misericórdia, quem eu sou mais misericordioso que Deus? Você vai criar vergonha e parar de vir no nosso meio, querer aplicar golpe, isso sim, obre-nos com o teu sangue, não tenho medo não irmãos, e quem quiser crer, 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 não quiser, eu creio, e estou aqui com responsabilidade do que Deus está me dando, obre-nos com o teu sangue, e vai o ensinamento para a igreja que Deus dá aqui agora, cuidado irmão, não queira nada fácil, quando vier alguma coisa, muito enfeitada, escapa, receba essa sabedoria que a palavra está te dando aqui hoje. Santo Deus, irmão, vocês ouviram aí este trecho de pregação? A pregação completa do Jardim Ara está no canal Conectados em Cristo, vou deixar o link aí, para quem ele mandar de ouvir esta linda palavra, não é irmãos? E este irmão que eu coloquei aí a foto acima, é o nosso querido irmão Ismael, estão usando a foto dele, para pedir dinheiro na internet irmãos, aqui no Paraná, ficam bem atentos irmãos, se alguém vier com esta foto aí do nosso irmão, pedindo dinheiro, se passando por ele irmãos, tome cuidado, denuncie irmãos, isso daí é estelionatário, e esta palavra vem irmãos, à frente, por isso que nós, servos de Deus, temos que vigiar irmãos, tem muitos que vêm da nossa casa, como irmão, saudando, contando maravilha, e na realidade, são golpistas, um ancião ali do Mato Grosso, mandou também, irmãos, um comunicado, que estão vendendo colchões, colchões, ali na redondeza, esses colchões, para coluna, magnético, que fala, e se passando por nossos irmãos, na realidade, são ladrões irmãos, ali levam tudo da casa irmãos, e é terrível, e aproveitando, também essa deixa, Irmandade, você que tem qualquer cartão, de crédito, esses digitais, que não precisa, você faz pela internet mesmo, cartão de banco, tem o Nubank, tem os demais aí, CC3, CC3, CC3 parece, e tem outros também, Sindicredit, irmãos, tome cuidado, no celular, nas mensagens, aparece, a operadora de cartões, informando, que você gastou, X, que é para você confirmar, se é você que está comprando, logicamente, você vai confirmar, para eles, que não, vocês vão entrar em contato com eles, não sou eu que estou gastando, e aí é onde está o golpe, que eles falam para você, digita isso, 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 qual é o valor, que você tem conta, para a gente proteger, eles falam assim, eles perguntam, qual é o valor, que você está na sua conta, vem agora, para a gente proteger, e você, praticamente, vai falar o seu saldo, você falando o seu saldo, eles vão fazer o seguinte, eles vão te dar o código, e este código, você vai automaticamente, fazer um pix, para eles, sem, sem querer, é aonde, os golpistas, limpa, tudo, da sua conta, irmãos, estou falando isso, porque aconteceu, na minha família, minha irmã, Nubank, olha, compramos, compraram aí, dois mil e pouco, na sua conta, passa para mim, o saldo, seu saldo, para me proteger, o restante que falta, e para me cancelar, essa compra, ela vai falar, tem mil e pouco, então, cola, esse código aí, põe assim, 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 para que, a gente, devolva esse valor, que roubaram, quem era o ladrão, que estava fazendo a operação, levaram mil e setecentos, é irmãos, tem que tomar cuidado, com o golpe na internet, e a congregação, que está no Brasil, irmãos, é mediante, esses críticos, que ficam falando, coisas inverídicas, coisas, em que é mentira, sobre dinheiro, sobre coleta, na igreja, que a igreja, tem isso, tem aquilo, irmãos, o que acontece, a congregação, está em evidência, a congregação, está na internet, e os que gostam, de aplicar golpes, vão se tornar, praticamente, irmãos, e muitos estiveram, no nosso meio, saíram, porque eram golpistas, também, irmãos, e vão aí, querer, roubar, da nossa querida, irmandade, então, qualquer foto, qualquer contato, que vier, irmãos, aí, pediram dinheiro, o povo de Deus, não pede dinheiro, irmãos, não pede, não pede, para isso, temos a revelação, está precisando, de alguma coisa, a obra da piedade, vai lá, e comparece, o que vocês acham, irmãos, deixa aqui, os seus relatos, se vocês já presenciaram, e fique ligado, na foto do irmão, aí, o caro, o servo de Deus, aqui do Paraná, está usando a foto dele, para denegrir, a imagem do servo de Deus, e agariar dinheiro, né, nenhum irmão, está pedindo dinheiro, na internet, tá bom, fiquem todos, na santa, paz de Deus, ter essa pregação completa, do nosso bom Isaac, que está lá no Conectados em Cristo, vão lá, ouvir, tá bom, fiquem todos, na santa, paz de Deus, e no grato amor de Cristo, Jesus.